Atenção, Natália Mendonça já está posicionada, né, comerciantes são investigados por vender peças de veículos roubados, ou seja, mais uma operação da polícia. Infelizmente, a gente vê índices de furtos e roubos de veículos caindo em Goiás, mas aumentando, né, a chegada de peças que muitas vezes são retiradas de veículos roubados em outros estados, né, Natália? Muito bom dia pra você. Exatamente, Aloares, bom dia pra você, pra quem nos acompanha. Dessa vez, essas peças vinham ali de Minas Gerais. Quem é a responsável por essa investigação é a delegada Rafaela Aze, que está aqui, delegacia especializada em combater esse tipo de crime. Delegada, como é que começou essa investigação? O que vocês foram descobrindo até chegar na data de hoje? Bom dia. Bom dia pra você, bom dia pra Aloares e pros telespectadores. A furtos, ela investigou o transporte dessas mercadorias e em março e maio deste ano, os motoristas que fizeram essas viagens haviam sido autuados em flagrante pelo transporte dessas peças. Trata-se aí de cinco viagens que foram realizadas. Em cada viagem, duas caminhonetes inteiramente desmontadas eram transportadas. E essas caminhonetes, elas haviam sido furtadas no Triângulo Mineiro, especialmente em Uberlândia. Então, nós avançamos a investigação e conseguimos chegar aos lojistas que receptaram esses componentes. Bom, é uma marca muito específica, tem comprador certo, a gente sabe que não são peças baratas, são peças que têm um valor alto e tudo mais. E aí, alguém foi preso. Em que pé que está essa investigação, delegada? Hoje, a Polícia Civil deu cumprimento a seis mandados de busca e apreensão, aqui em Goiânia e em Aparecida de Goiânia, nas residências, nas lojas e nos galpões vinculados a esses lojistas. Nós fizemos algumas apreensões de componentes veiculares, que serão periciados pela Polícia Técnica e Científica, mas também de aparelhos celulares. Então, a investigação deve avançar para se descobrir outras pessoas com envolvimento. O que chama a atenção é o número de viagens que nós conseguimos diagnosticar, que foram cinco viagens no período muito curto. Para você ter uma ideia, um motorista, ele chegou a fazer uma viagem na sexta-feira, bateu, voltou na terça-feira, ele já estava aqui na capital, já com outras duas caminhonetes furtadas. E a operação, ela leva o nome do fundador da marca exatamente em alusão à especificidade de componentes que eram receptados por esses lojistas. Delegada, como é que funciona essa negociação entre esses criminosos? Porque é assim que a gente deve chamá-los, é isso que eles são. Eles encomendam essas peças e aí essas caminhonetes são furtadas, são levadas e aí conseguem essas peças? Ou quem praticou o crime avisa, ó, eu tenho aqui praticamente uma caminhonete pronta, quem quer comprar para revender? Como é que funciona essa comunicação entre eles? Antes de responder a sua pergunta, eu só quero dizer o seguinte, o comércio de peça usada é lícito, né? As peças que são de veículos furtados é que não. Por essa razão, eles são investigados. Neste caso, não havia uma encomenda. Existe aí uma lista que circula, existe já um fluxo de informações entre as pessoas que praticam esses crimes em outros estados e fazem essas ofertas dos chamados pacotes, dos chamados kits, né? E esse fluxo acontece, então eles aceitam e contratam esses motoristas para que busquem esses componentes. É tão errado que o motorista, ele chega na localidade combinada, ele entrega o caminhão dele para que outras pessoas retirem o caminhão daquele posto de combustível e se desloquem para o local que é chamado dos buracos, os locais de desmonte desses componentes veiculares. Ali essas peças são carregadas e esse motorista, ele vem. Quer dizer, a organização ou a associação criminosa que faz esse furto em outro estado, esse roubo em outro estado, ela cuida para que esse motorista não descubra, não saiba o local em que ele está carregando. Mas ele ficou comprovado na investigação, os motoristas, eles sabem da ilicitude, eles conversam entre eles o melhor momento para passar, tem a situação da documentação fiscal. Então, isso tudo, com o avançar da investigação, a partir da prisão em flagrante deles, pode ser comprovado que existe o conhecimento deles. Para além disso, teve motorista que contou, né? Eu ia entregar no endereço X para pessoa fulana de tal. E com tudo que foi levantado na investigação, nós conseguimos essa autorização judicial e mais componentes veiculares foram apreendidos. O que que acontece, delegada, com as pessoas que estão envolvidas? Porque aí tem o cara que traz, nesse caso, de Minas Gerais para cá, tem o cara que pega, tem o cara que pega o caminhão, que vai vender na loja, que já tem um comprador certo. O cliente que talvez até sabe do que se trata, ou às vezes o cliente que não sabe, está comprando apenas uma peça usada. O que que pode acontecer com essas pessoas? Como nós estamos falando de veículos que foram furtados, essas pessoas podem responder por receptação. O lojista ainda por receptação qualificada, com pena entre 3 e 8 anos. Mas nós temos, além da receptação, hoje, a adulteração do sinal identificador com alteração recente no ano passado. Então, existe aí mais um agravante, por assim dizer, né? Um outro tipo penal que pode ser imputado. Agora, o adquirente, a policia sempre frisa o consumidor final para procurar saber o estabelecimento, para não desconfiar de um veículo, de um componente veicular, perdão, com valor a menor, né? Para sondar as informações. Por quê? Porque, muitas vezes, essa mercadoria, ela é adquirida, ela sem nota fiscal, não teve o custo. Não tem o custo daquele comerciante que vai realmente adquirir o seu usado num leilão, né? Os encardos ali que ele tem. Então, a peça sai com um valor muito menor. Então, nós orientamos a população a desconfiar, assim, dessas vendas com preço muito abaixo. Para a gente finalizar, delegada, essas peças seriam vendidas numa loja, né? Não é uma coisa, assim, de pessoa para pessoa, mas dentro de uma loja. É na região ali da Vila Canaã ou em alguma outra região? A operação hoje foi deflagrada em estabelecimentos na Canaã, mas também em Aparecida de Goiânia, em lojas e galpões. Excelente. Obrigada pela participação. Está cansadinha. Estava me contando aqui que passou a madrugada inteira trabalhando. Te entendo. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Viola Luares.